Oi, gente, eu sou a Pamela Vick E hoje nós vamos fazer uma make completa Somente usando batons Gente, sim, somente usando batons Batons em bala e batons líquidos Tá bom, gente, pra fazer uma make completa Então bora lá, que esse vídeo tá muito legal Então, deixa eu contar pra vocês De onde que eu tive essa ideia Da minha cabeça, gente Juro pra vocês, eu tive essa ideia da minha cabeça Porque eu peguei e falei Nossa, eu nunca vi ninguém fazendo isso, sabe? Eu peguei e fiquei pensando Será que dá certo? Vou tentar Então a gente vai tentar hoje Porque eu nunca vi ninguém fazendo isso E se vocês já viram alguém fazendo uma maquiagem completa Gente, completa, inteira, com batom Comentem aqui pra mim que eu quero muito saber Porque até então, né A última trend que teve com batom na pele Foi aquela trend do TikTok, né Que a gente passava o batom aqui assim, né E tal, o contorno, o corretivo e tal E fazia make a partir daí, né Aquela técnica com batom Que inclusive eu fiz sem vídeo aqui no canal Eu vou deixar linkado aqui no iCard, tá bom? Pra vocês poderem ver Então, vamos lá Já preparei minha pele Usei essa água micelar da Symbol primeiro Aí tonifiquei com o tônico da Paiô Agora eu vou vir com o hidratante da Nivea Esse aqui é o nutritivo Porque ele é o hidratante mais potente Então eu vou usar ele Porque eu quero a minha pele bem tratadinha, sabe? A gente vai aplicar o batom de base O batom normalmente é um pouco mais seco do que base, né Então, quando absorve Eu vou colocar minha toquinha, gente Porque eu lavei meu cabelo ontem E eu me recuso a deixar pegar batom nele Então vamos lá De base, o que eu vou usar? Vou usar esse batom aqui da Ruby Rose Esse aqui, ó Eu acho que não vai ficar da minha cor exata Vai ficar um pouco mais escura Mas como aí pra vocês sempre parece que Aqui meu rosto tá mais claro Então eu acho que vai ficar de boa Vou usar na cor 251 Vai ser tipo uma base em bastão, né, ó Aí eu venho aplicando Tô usando esse batom aqui, gente Porque eu não uso ele na boca Aí pra não ficar largado aqui Eu vou usar ele aqui pra fazer esse challenge, né Esse desafio Ai, quebrou, gente Ai, meu Deus Olha, quebrou Ai, acho que eu passei com muita força Ai, que ódio Tá, vamos passando então, assim Vou ficar com a minha mão cheia de batom Eu vim com a esponjinha úmida Ela tá quase que seca Só pra gente poder Parar esse batom Ai, gente Tô me sentindo criança Passando batom na cara Sabe aquelas crianças tentadas Que pega o batom da mãe E sai passando na cara Ai, gente Tô me sentindo Trump Com essa cara toda laranja Pronto Ah, até que não ficou tão ruim, gente A aparência, pelo menos Achei que fosse Que fosse ficar tudo seco Mas nem ficou Só a cor que tá diferente Cobertura tá bem levinha De corretivo, gente Eu vou usar esse batom líquido Aqui da Vult Na cor 2 Eu, gente Pra falar a verdade Eu não gosto desse batom aqui Porque ele fica muito seco Na minha boca Então, tipo assim Eu tô com certeza Que ele vai craquelar Aqui na minha olheira Mas, enfim, né, gente É o batom mais claro Que eu tenho aqui Na minha coleção É bem grossinho, gente Parece uma pomada Pronto Aí eu já vou espalhar É, gente Tá bem difícil de espalhar Porque esse batom É muito seco Nossa É muito seco É, gente Sendo bem sincera O que tá salvando aqui Essa pele É o hidratante Que a gente passou antes Eu aplico na testa E acima da boca Pronto Agora vamos De contorno De contorno Eu escolhi propositalmente Esse batom aqui Também da Rumi Da mesma linha Daquele outro Que a gente fez de base Porque esse aqui, gente Olha o tom dele Ele é bem frio, ó Tá vendo? É do jeitinho que eu amo Que eu amo batom frio Assim, de contorno Sabe? Esse aqui é na cor 236 Mas eu vou fazer diferente Eu não vou aplicar Direto na pele Porque eu tô com medo De quebrar Eu vou aplicar Aqui na plaquetinha Aí a gente vai pegando Daqui E vai passando Então, eu pego aqui Com o pincel E a gente Vem aplicando Ai, gente Vou aplicar aqui Direto na pele Até eu passar Esse negócio aqui Só um pouquinho Assim, ó Ai, gente Até que deu certo Viu? Fazer o contorno Com esse batom Gostei Eu acho que com a base Embaixo Fica melhor Porque aqui parece Que ele vai se fundindo Com o batom de baixo Sabe? Aí parece que não pigmenta Aí eu vou tentar fazer O contorno do nariz Também com ele Ai, meu pai eterno Não sei nem fazer Contorno em creme Porque a gente vai Contorno com batom Ah, até que deu certo De blush Eu vou usar esse batom Aqui da Vult Na cor 3 Eu já sou bem adepta De usar batom Como blush Apesar de que eu sempre Me ferro Porque o negócio seca Antes de eu espalhar Mas eu já sou bem adepta Viu? Uma coisa que eu já tô Bem familiarizada E eu amo O resultado Gente Fica incrível Aí eu abrigo aqui assim E a gente vem espalhando Eu acho que o resultado Fica incrível Fica bem esfumadinho Sabe? Bem natural Passar aqui em cima Do nariz também Gente Porque eu tô super adepta Do blush Em cima do nariz Como se eu tivesse Tomado um salzinho Ai, eu amo Pronto, gente O blush eu já sabia Que ia dar certo Porque eu já sei Como é que funciona Mas tem que tomar cuidado Gente Porque se o seu batom For muito pigmentado Você tem que passar Bem pouquinho Esse aqui não é tanto Porque se for muito pigmentado Pode acabar manchando Gente Eu não peguei nenhum batom Pra iluminador Agora que eu me toquei Deixa eu ver aqui Qual que eu tenho Que eu posso usar Acho que eu vou passar gloss Mas se eu passar gloss Na hora que eu vier com pó Acho que não vai dar muito certo Vou usar esse batom aqui Que eu comprei Tem anos E tá aqui parado É da T&G Que é Tango, né Acho que é da Tango Gente Isso daqui eu passei Na minha boca uma vez Pra nunca mais Porque o negócio grudou Feito cola Já tá com o mesmo cheiro Então eu acho que tá bom Vocês não sabem o sacrifício Que foi pra tirar Depois disso eu nunca mais usei Eu deixei aqui Pra eu poder usar Como delineador E até hoje eu não sei, gente Só vou usar aqui Como iluminador Eu quero ver o B.O. Que vai ser Pra eu tirar esse negócio Na minha cara depois Ai, é mais rosado, né É, gente Tá mais escuro Que o blush Mas pelo menos Tá com um glowzinho Não tá, ó Dá pra ver um glowzinho Porque ele é um batom Metal mate, né É um batom metalizado Acho que aqui dá pra ver melhor O glowzinho Que ele tá Tá vendo? Tá, o que que falta? Nada, né Agora a gente vai pros olhos Então eu vou selar minha pele Aqui com pó translúcido Esse aqui da Diversa Ele é bem branquinho, ó E a gente vai selar Toda essa pele, gente Porque eu não vou ficar Com essa pele molhada aqui, não Tô fora Então eu venho selando Vou selar com a esponjinha mesmo, gente Que eu não tô com paciência De ficar selando com esse pincel, não Então eu já pego aqui Já taco logo Não tô com o mínimo de paciência De ficar com esse pincel Aqui na minha cara, não Aí mesmo esquema, gente Tira o excesso aqui Abaixo dos olhos Pra não ficar com cara de 100 anos Não muda nada Aí eu venho com pó selando Pronto, já preenchi minha sobrancelha E agora a gente vai varrer Esse pó aqui da cara Então tá, gente De corretivo aqui na pálpebra Eu vou usar esse batom aqui Da Ruby Rose Da linha Fills Na cor 360 Que eu amo esse batom, gente Pra usar na boca, claro Vou usar essa parte embala Porque ele é embala E aqui embaixo ele é líquido Tá vendo? Eu vou usar aqui Pra gente fazer de base Das nossas sombras É bem rosado Ó Aí eu venho espalhando Com a esponjinha Então vamos com as sombras Vou usar Três sombras Vou começar com esse batom aqui Da Tracta Na cor Paris 35 E eu vou colocar aqui Na plaquetinha, ó Vou colocar aqui, ó Eu pego um pouquinho E tiro o excesso, ó Do batidinhas Aqui mesmo Pra tirar o excesso Pra gente não Manchar tudo Vou começar aqui Acima do côncavo, ó Vou pegar um papel aqui Vou tirar o excesso Aqui no papel Pra gente vir esfumando Até aqui na metade do olho Ó, gostei, viu? Ficou bem bonito Esse tom de sombra Nossa, gostei Ficou bonito Ficou bem fácil De esfumar Aí com esse batom aqui Da Ruby Rose Na cor 210 Vou colocar também Aqui na plaquetinha Vou também pegar um pouquinho E tirar bem o excesso Vou vir com essa sombra Aqui no côncavo Já esfumando também Venho levando até a metade do olho Aí volto com o pincel Da primeira sombra Só pra gente garantir O esfumado Vou dar uma intensificada Nessa sombra Acho que o maior segredo, gente Pra você esfumar batom É você tirar bem o excesso No papel E ir com a mão bem levinha Só na bordinha, sabe? Aí você consegue Um esfumado bem garantido Pronto, gente, ó Ai, amei Agora eu vou vir com esse batom da Tracta Também na cor Intenso 42 E ele já é um vinho Assim, bem escurão Eu vou vir Só aqui no cantinho externo Tá vendo? Ó Vou deixar assim Bom Aí antes de eu passar O que eu quero passar Aqui no comecinho do olho Eu vou fazer um delineado, gente Preto Com esse batom preto Da Ache Paguei bem baratinho nele Foi R$3,00 Lá na Mauro Biju No R$95 Eu achei ele ótimo, gente Aí eu vou puxar um delineado aqui Não ia fazer gatinho, não Mas fiz E, gente, que facilidade De fazer delineado com esse batom, viu? Foi super fácil Esse batom é só pra gente Então já foi Passada chocada Tô vendo pela primeira vez Mas eu acho que eu vou ter que, sei lá Assim, esse delineado Porque ele não é muito Sequinho, não, sabe? Amei fazer o delineado com esse batom Tá muito perfeitinho, não, gente? Porque eu não sei fazer gatinho direito Mas, enfim, vocês entenderam, né? Que vale a intenção Agora eu vou, gente Pra vocês sabem o quê? Eu vou selar essa maquiagem Vou pegar aqui o pó Vou dar uma selada Pra não ficar carimbando Aí eu venho, ó Com um pozinho Pronto Agora eu vou passar Aqui na parte inferior Esse batom aqui, né? Passar só ele, só Aí a gente vem esfumando Aqui na parte de baixo Prontinho, gente Ai, que olhão bonito Então agora Eu vou usar um gloss Da Max Love Ele é aquele lip volumoso Na cor 5 A gente vem aplicando Por isso que eu queria selar primeiro Gente, eu nunca apliquei gloss no olho Ó Então vamos passar o batom também na boca Claro, né, gente? Óbvio Eu escolhi esse aqui da Color Trend Da Avon Na cor groselha Mas antes eu vou dar uma contornada, gente Porque é lápis de boca Então também serve como batom, né? Aí eu vou pegar aqui o lápis da RK By Kiss Na cor nude rosê E vou contornar E aí eu venho com o batom A cor desse batom é linda Só que eu achei que ele dá uma manchada, sabe? Mas é lindo Ele é cremoso, esse batom Ele promete ser mate Batom é feito mate Mas não, é cremoso É isso, gente Pele completa com batom Batom no olho Batom em tudo Então agora eu vou colar uns cílios E aí daqui a pouco eu volto Pra gente poder dar aquele close E eu dar minhas considerações finais Sobre essa maquiagem aqui, tá bom? Bom, gente Então esse foi o resultado da nossa maquiagem O que vocês acharam? Confesso que eu tô apaixonada nesse resultado final Eu tô apaixonada real, gente Eu acredito que seja a lente que tá dando toque de tudo Mas assim eu tô apaixonada Vamos às minhas considerações finais O que eu achei de fazer uma maquiagem completa com batom? Primeiro, um desperdício Porque assim, nós temos bases no mercado Entendeu? Temos muitas bases Então assim, eu não acho necessário você ter que usar um batom como base Por exemplo, nem como corretivo Também nós temos também muitos corretivos bons no mercado Então assim, gente Achei super desnecessário essas duas coisas serem feitas com batom Sobre o contorno, eu curti muito fazer o contorno com batom Apesar de que eu quero testar com a base realmente Eu quero ver se dá certo com a base O blush, gente Também não acho que é inútil você usar batom como blush Porque assim, se você tem um batom rosa Você pode usar como blush Você pode usar na boca E você pode usar como sombra Então assim, é um produto que dá pra você ter uma versatilidade com ele No geral não é inútil Eu achei inútil realmente a base e o corretivo Tipo, faz sentido nenhum você usar batom de base e de corretivo A não ser que você não tenha e que você não tenha dinheiro pra comprar Mas assim, fora isso, gente Eu acho que é um desperdício total Principalmente porque você gasta muito batom passando no rosto inteiro Gente, eu amei usar batom como sombra Eu achei que o esfumado em si ficou muito bom Eu acho que o que estragou aqui nesse olho foi esse gloss Que apesar de ter ficado bonito É, marcou muito, né Começou a carimbar aqui, né No delineador e começou a transferir Fora isso, eu acho que tá ótimo, entendeu Eu acho que eu só não deveria ter passado o gloss Então é isso, gente Comentem aqui pra mim o que vocês acharam dessa pele completa Aliás, essa maquiagem, né Completa, feita somente com batom Se vocês fariam, se vocês acharam interessante Se vocês já pensaram como que será Se dá pra fazer uma make completa com batom E a resposta é sim Dá sim pra fazer Não sei se dura, mas que dá certo A princípio dá Comentem o que vocês acharam também Se vocês gostaram dessa make Gostaram de saber como que fica Curtam muito esse vídeo Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho pra vocês não perderem nada Me sigam lá no insta Arroba pomelodicmakeup com dois L's Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau